Ela penou pra chegar, mas chegou Ela penou pra entender, mas entender Pai Oxalá, guiou por caminhos de luz Hoje ela só faz o bem Sem olhar a quem, vovó Vovó, Maria Baiana Vovó, Maria Baiana Vovó, Maria Baiana Vovó, Maria Baiana Ela penou pra chegar, mas chegou Ela penou pra entender, mas entender Pai Oxalá, guiou por caminhos de luz Hoje ela só faz o bem Sem olhar a quem, vovó Vovó, Maria Baiana Ela penou pra chegar, mas chegou Ela penou pra entender, mas entender Pai Oxalá, guiou por caminhos de luz Hoje ela só faz o bem Sem olhar a quem, vovó Vovó, Maria Baiana 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 É babá É babá É babá Babá Babá